Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tá um pouco baixo, acho que minha voz. Minha gaveta não tá boa hoje. Mas acho que dá pra ouvir, né? Tá de boa. Hoje a gente vai estrear o joguinho do Batman. Próxima... Não sei como que joga a minha primeira vez, tá gente? Só tô arrumando aqui as coisinhas da live e eu já vou começar. Deixa eu arrumar aqui o microfone rapidão. Alô, alô, alô? Tá muito baixo, acho que estranho. Testando, testando. Ah, acho que agora tá bom, né gente? Vambora jogar o joguinho do Batman. Joguinho novo na live. Tá, tá tudo certo. Certo. Seria o Rediano Red Robin? Ah, depois correto aqui. O jogo tá alto pra caraca pra mim. O jogo tá alto pra caraca pra mim. Comunda vermelha. Nossa, o jogo tá alto pra caraca pra caraca pra caraca. Nossa, o jogo é muito alto, gente. Tipo, mexer com a figuração. Tá bom assim agora? Acho que agora tá bom, né? Pelo menos tá um pouquinho mais baixo. Rapaz, eu sou cego, mas não sou surdo. Tá melhor agora aí, cego. O jogo novo é tenso, é isso mesmo. Tô tá testando o som pra ver se tá alto, se não tá alto. Ah, Nina! Tudo bom? Como vocês estão, gente? Tudo bem? Tudo bom? Rapaz? Me contem. Tá, qualquer coisa abaixa o volume da live. Tá suave. Ah, beleza. Mas a minha voz tá mais alta que o jogo, né? Por favor, que eu não quero minha voz escondida, não. Tem que fazer 25% de barulho aqui, pô. Obrigado pela companhia. Tô podre de sono. Vai lá descansar, então. Aplicar, por favor. Ah, eu tô na Canvas, né? Eu não como você mais gostaria. Ai, cego. Só tu mesmo. Valeu, cego. Vamos começar no capítulo 1, né? Episódio 1. Eu sei de nada. Aliás, agradeço pela força hoje. Ó, gente. Eu que agradeço, viu, cego. Deixa eu colocar aqui. Quem puder, cego, cego aí. Gente muito boa. A Nina também faz live, né? Deixa eu ver se dá pra colocá-la aqui também. Ó, quem puder, cego os dois aí. Cego hoje tava fazendo... Papo de hipoteco. Ele faz todo sábado. Acompanhe, gente, né? Cada semana um tema diferente. Hoje foi jogos. Então, foi um tema bastante legal. A gente conversou bastante. E nem sei o cara... Gente boa, né? E a Nina também. Ela tava jogando o Vandelante 3. Olha aí sim, hein? Ela tava matando tudo no Vandelante. Com certeza. Era uma pro play. Pode ter certeza disso. Ah, com a cara vermelha, né? Pra combinar com o Red. Tem o Dedé... Ah, tem o Dedé lá. Ele faz junto com o Dedé. Nosso querido Dedézinho. Ele faz lá... Papo de hipoteco. Gente boa também, o Dedézinho. Siga lá, gente. Não curte demais. Quem dá, um dia eu serei uma humilde jogadora. Foi quando sou de boa no Cuphead. Ah, o negócio é mal pra play que eu sei. Já é melhor do que eu. Aliás, eu era prosseguido, né, Nina? Boa, a gente se segue aí. Tem que te ajudar mesmo. Supindico os dois. O SEGA, aliás, é meu vizinho. Ele mora praticamente do meu lado. Só uns 30 minutos de distância. Ah, começou morrendo. Ó, gente, quem quiser. Tem exclamação comandos. Tem uns comandinhos legais aí pra vocês brincarem. Pô, eu vou deixar meu amor até aqui, Red. Vai lá, minha querida. Obrigado pela presença, viu? Sei que você tá cansado demais. Obrigado aí. Bom descanso. Bom soninho. Vamos sair daqui antes de qualquer um poder nos parar. Ah, depois que eu terminei a análise. Minha pretéria são as que eu tinha que fazer. Tem duas semanas atrás. Boa, ceguinho. Quero ver surpresas. Novidades. Se eu acordar, se você estiver ainda eu volto. Beleza, Nina. Provavelmente. Acho que vou ficar até umas quatro horas hoje. É, eu só posso ficar de madrugada de final de semana. Meio de semana não tem como não. Novidades. Não tem como não. Novidades. Provavelmente. Novidades. Novidades. Acordei cedo aí. Fui na rua. Gostei minha bateria social e tudo na rua. Gostei minha bateria social tudo na rua. Gostei na rua do 52º. Eu vou entrar. Lá hoje eu até vi o Papai Noel, né? Deixa eu abaixar um pouco mais ainda esse áudio, que pra mim tá muito alto. Aplicar, por favor. Ei, espere! Espere para o backup! Não precisa. Pegue as ruas. Eu ouvi histórias, sabe? Três homens em uma ambulância. O resto do corpo. Eu não vou ver esse negócio, então bateria do hospital. Oh, que confiança em mim jogando. Passamos três anos agora sem sair de casa. Ô, louco, Nina, que isso? Não é pra tanto assim também não. Eu sou cego e tô aqui. E de nada adianta os olhos da perna. Ué, no... Esse cego é fogo. Cego, tô sudo, tá safe. Ai, se completa um assiste, o outro escuta. Bruce, você não pode continuar fazendo isso. Eu tenho que. Ai, gente. Ah, vai diminuindo um pouco o som aqui, acho que o filme ficou melhor. Não. Mas isso fez você um objetivo. E as pessoas vão te manter com os olhos da perna, até que você se derrubou do céu. Não. A força e o silêncio não são nada para a vida. Tá suave, então. O Rei de anos é doido, então temos cegos, surtos e doidos. O que é o nome de um filme de comédia muito bom. Ai, falando em filme de comédia, gente. Ah, eu não tenho um cine cego aqui. O que é que se derrubou, não deixe ele sair. O que é que foi? Dá uma força. Acho que tem que curtir demais o cineminha que ele está preparando. Já vi uma prévia. Até abrir uma lojinha para executar filme de grátis. Ai sim, hein. Meu Deus. Boa sanguinha. Boa sanguinha. Boa sanguinha. Boa sanguinha. Se eu estiver aqui, ainda sei acordar. Mas te aguardo. Beijo. Que diabos é isso? Vai, Batman. Vai, Batman. Eu sei que você está tentando criar um mito, mas tenha cuidado que você não se torne em um monstro. Às vezes, você tem um monstro. Se você tiver uma data de estreia, você me avisa também para divulgar. Aí... Cine cego pra todos verem. Ó, eu fiz até um esmogo, hein? Cine cego pra todos verem. O louco. Cada vez que eu tenho um HD de 8 tera. Um monte de 12 tera. Caraca, cego. Tá tudo preparado, mano. Aí sim, gostei. Gostou da propaganda? Cine cego pra todos verem. Gostei. Heidei. Gostei estrelados. E animes, boa. Vou tentar acompanhar todos. Espero que o jogo não seja só isso, tipo, apertando o botão. Porra, eu tô prendendo o Batman. Vai se ferrar. Se você quiser se intimidar, você vai sucesso. Os criminosos se tornam medo de você. E assim são as polícias. É um tempo de perfeição. Agora é só para a frente. Não é só para a frente. Não é só para a frente. Principalmente se tiver frente. Eu não perfeito. Eu era perguntando se existisse. Você desculpeu a lei. Aqui eu estou. Corta a p***. A lei. Não me diga que é por isso que você faz tudo isso. Descobre em um suco, coloque em uma caixa. Muitas pessoas vestidas assim acabam em Arkham. O Gotham precisa de um herói. Alguém para cumprir pessoas como você. Então isso me faz? O que? Parece divertido. Tem que admitir. Você dá um bom choque. Você não pode me encontrar. É o mesmo. Caraca, mulher gata. Ah, dando chicotada ainda. Como é, mano? Eita. Nossa, o Batman vai me tapar na cara. Ahahahahahah. Já sou ceguinho, você viu? Batman. É o que? Não consigo ler tudo é porque o jogo não me permite, tá ceguinho? Não consigo ler tudo é porque o jogo não me permite, tá ceguinho? Não estou te ignorando não. Está terminando. Eu não estaria tão foda. Pega, pera, pera! Não pegue! Pega, pera, pera, pera! Pega, pera, pera, pera! Pega, pera, 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 pera! Pega, pera, pera, pera! Pega, pera, pera! Pega, pera, pera! Pega, pera, pera, pera! Pega, pera, pera, pera! Pega, pera, pera! Pega, pera, pera! Pega, pera! Pega, pera, pera! Pega, pera! Pega, pera! Pega, pera! Pega, pera! Pega, pera, pera! Pega, pera! Pega, pera! Pega, pera! Pega, pera! Pega, pera! Já já fui enganchando comigo. E quem não queria, né? Ai gente, o que vocês fazem? Passar pelas lives. Eu sou um santinho. Se só o Sr. Wayne, que é a minha campanha, preferiu o aplauso. É. É, esse é ter um ponto. Bem-vindos ao Wayne Manor, todos. Minhas desculpas pela tarde. Não se preocupe, Sr. Wayne. Todos nos tornamos muito confortáveis. Tu, santinho, abraço. Você quer ver? Acho que eu tenho uma exclamação Santo. Aí, ó, 31% Santo. Sr. Wayne, obrigado por abrir sua casa para nós. Eu sei que é a maior mansão em Gotham, mas eu não acho que você se perdeu aqui. Onde você estava? Você está tirando toda a minha credibilidade, hein, ceguinho. O que mais que nós fazemos bem com os donores, o que mais que todos vão te deixar de alone. Aí, ó. Aí, ceguinho. Tá menos santo que eu. Vamos ver o Bruce Wayne, tá certo? E eu posso vê-lo bem de aqui. Isso não deveria ser doloroso. Não é uma pedra. É só uma pequena facetime com potenciais. Então, só... Põe o seu bilionário, riqueza e... Não põe ninguém. Não é uma pedra. 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 Isso vai te ajudar também, Bruce. Uma vez que eu tornei essa cidade em torno de ser mayor, você será um herói por financiar minha campanha. Agora, o que eu preciso é um slogan decente. Estou terrível com esses. Pior que não, cego. Pior que não. Pior que não. Pior que não. Eu vou trocar o safado para a safadeza. Que não sei porque o bot não deixa escrever essa palavra e ficar tudo autorizando. Bem, você pode começar com algumas mãos. Hum? Vamos lá. Esse streamer não sabe nem os próprios comandos. Olha lá, achei dos emotes. Você viu? Depois eu vou colocar um de... Que se mexe. O pessoal falou pra colocar daquele desenho do... Do macaco que muda vermelho. Eu vou te introduzir a Bob e Regina Zellerbach. Eu acho que eu venci alguma coisa assim. Sou vencedor. Regina aqui é a vice-presidente do Wayne Enterprise. Mas tenho que ver se vai ter. É, eu acho justo. Eu vou admitir, Sr. Wayne. Eu não sei o Sr. Dent de uma poteca no Main Street. Mas eu confio em sua família. Você acredita em Dent? Nós acreditamos em você. Depois disso, quem você suporta é uma reflexão sobre você. E nós confiamos em alguém como você para levar essa cidade a grandeza. Eu sou o máximo. Valeu pra lembrar. Mas depois eu vou ver se eu consigo achar alguma coisa pra colocar. Porque esse desenho não é tão conhecido. Eles se lembrarão disso. Você está preenchendo, querido. Não, é verdade. Os Waynes e Zellerbach são lembradores do Golden Age de Gotham. Agora, essa cidade luta há anos atrás, Sr. Dent. Olhe no Gotham agora. Criado nas ruas, corrupção no City Hall. Aquele Capo Batfreak tratando a justiça vigilante como é o Oeste. Oh, meu Deus. Onde está ficando o Batman, mano? Parece que você está ficando nervoso em seu. Sempre há esperança. Me desculpe por ser um homem. Um homem não pode salvar essa cidade. E é uma mentalidade perigosa de pensar assim. É assim que você se torna malditos como esse homem. Eu digo que tudo depende do homem. Às vezes você precisa de uma pessoa que irá fora do escritório. Você foge de roteiro. Ninguém usa uma roupinha diferente assim do que o Batman. Não se preocupe, eu não estou fazendo isso só. O problema é achar alguma GIF animadinha. É, então. Achar uma GIF e ainda assim o fundo, né? Tem que ser um fundo transparente. Achar uma GIF e a Martha Wayne. Na esperança de que eles se tornam. Nunca serão fechados. Depois que todos os seus pais não fizeram. Para ser matado em uma roubada em algum alívio. Isso foi terrível. Verdade. Tragédia. Tragédia assim. Em uma idade tão jovem. Deve ter sido cripto. Se apenas o homem derrubado tenha conseguido o tratamento certo. Talvez... Eu vou agradecer só esses... E eu tenho certeza que você não também. Bem, obrigado. Eu desejo que meus pais pudessem estar aqui falando com vocês também. E obrigado, Bruce. Por investirem em si no futuro da cidade. Você tem nosso apoio, Sr. Dent. Vá achá-los. Eles estão no caminho. Então, como eu jogo no Play. Eu comprei quase uma captura de vídeo. Tem duas entradas no HDMI. Para colocar TV ou videogame nessa entrada. E o cabo USB que vai para o notebook. Aí eu consigo fazer a transmissão do notebook. Para vocês. Aí eu consigo abaixar o OBS. Stream limits. Aí eu consigo fazer tudo certinho. Pelo notebook. Porque pelo videogame eu não consigo ouvir. Eu tenho algum alerta. Algum alerta. Algum rumbi. Aí é ruim. Então, você pode me perguntar o que você quiser. Na conferência da presença amanhã. Na verdade, eu estou aqui para o Sr. Wayne. Bem, ele certamente não tem algum tempo. Não, não. Tudo bem. Você pode ficar. Obrigado. Bruce. Eu não consigo fazer a transmissão pelo notebook. Pelo que eu estou vendo. Pelo que eu estou vendo assim. Aí o Gunga falou desse aparelhinho. Eu vou tentar. Como você está fazendo? Você deveria aproveitar a sua própria partida. Antes que todo o champanhe saque. Eita. Eu estou fazendo melhor agora que você está aqui. Eu vou te dizer. Se todas essas vestes de vestido não fossem aqui. Eu daria a sua tour privada. Ah, entendi. Mr. Wayne. Você tem algo no seu colar. Fica se lembrar disso. Ah. Isso é sangue? Sim. Parece que... Oh. Isso? Não. É nada. É só... Eu cortei o meu colar. O que? O Butler não te ajudou esta vez? Desculpa. 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 Desculpa, Sr. Bruce. Mas... Outro... ...que está chegando. Eu tenho certeza que eles vão... Para mim, o que você quer fazer esse outro? Hum... Entendi. É a campanha de Dent que solicitando votos de Gotham. É da hora. Os Chalconeis nunca foram convidados de qualquer coisa. Ainda estou aprendendo a jogar aqui ainda. Não quero emoção. Eita, eita, eita. Peraí, peraí, peraí. Agora a Redzinha do Tii. Obrigado, Tii. Muito bom. Gank do matador de zumbis. Matou muitos zumbis aí, Tii? Boa noite, seu bestalones. Ai... Deixa eu colocar aqui, ó, gente. A menção. Ah, o Goguinha está aí, na verdade. Esqueci que o Goguinha está aí. Ó, gente. Velho que eu estou escutando em dobro. Eita. Como assim está escutando em dobro? Ah, tá. Você está em dois ao mesmo tempo, né, o safado? Ó, gente. Quem puder aí seguir o Tiaguinho. É um cara de gente boa. Faz altas lives aí. Não tem horário definido porque ele faz contra a cola, né, Tii? Tava de luck no X. Ah, entendi. Entendi. Ó, o Diogo aí. Siga o como, não. Não. Ó, está no início também, gente. Segue ele lá. Valeu, o Goguinha, por colocar os... Todo mundo ativo aí. Só conta a corda. Ó lá. Tiaguinho só conta a corda mesmo. E o que tipo de negócio você acha que ele está em? Não gosta de calma. Ó, o Goguinha está trabalhando hoje, hein? Estou muito cansado, vixi. Vai lá descansar, Tiaguinho. Pegado pela raid aí. Pegado mesmo. Quem puder. Segue ele lá, gente. Gente super boa. Adiós. Você não chegou a ver os vidros que eu mandei puxinha para agir, né? Qual? Os Funkos lá do Corininho e do... E do Kratos? Esse aí eu vi. Ó o Goguinha já. Começou a se atrapalhar, Goguinha. A gente também. Quem puder. Segue o Goguinha. Segue o Goguinha. Goguinha, Goguinha. Vamos falar privado, não é? He he. Eu gosto desse cara. Eu tenho as funquinhas, ó. Para disso aí, não. Boa noite, menino. Vai lá, Ti. Bom descanso aí, turma. Pegado pela raidzinha. Você é um homem respeitável. Falcone. É, Goguinha. Ó, gente, babaguinha, viu? Tá frio, tá? Mas tem que sempre beber. Eh, você deve saber, Mr. Falcone. Meu analista diz que nós estamos atrapalhando triplo com o Mayor Hill... Red. Fum que é um boneco de cor, né? Poguinha, pode bater nele. Então, tem bastante de cor para você ficar ocupado por alguns minutos. Tenha uma bebida, tenha uma conversa. Nós conversamos. Só você e eu. Desculpa, Huguinho. Oi, Guguinha. O Love tá com problema. Cristo. Eu acho que o Love e o Hate tá com problema. Eu tenho que consertar eles aí. O cara chama meu... O que está a praia? A pele de correntinha? O que está a primeira coisa? A pele de correntinha? Vou colocar os meus homens. Eu sei que o nome é a real? Vamos lá. É só isso. É só isso. Vamos lá. Eu sou de прекрасos. É só, o que é? O que é demais viu gente É basicamente o Xinhas Mando colininha é igualzinho o Xinhas Que você mostrou lá no vídeo Que querem Eu compro um atalho muito bonito Eu compro um atalho muito bonito E o cara me chama de Funko Ah certo, eu estava assistindo pelo celular Então eu não estava enxergando direito Essa é minha desculpa E ela pegando o taco do cara Meu cabelo escuridinho está ali também Ah que legal, tem que escolher um lado Eu sei, em algum lugar dentro desse tuxedo Você compreende essa situação O dinheiro ganha dinheiro Os riscos, as alianças, os custos escondidos A diferença é que o Funko é pequenininho né Esse é o Funko do Kratos As pessoas não dizem não para mim Não por muito tempo Então Falcone Será que eu fiz certo gente Confrontá-lo Quem vocês acham que teve que ficar do lado do Falcone e da Haver Dá um cu E ele vai achar o que vem O cego Ah é bonitinho O cego De ninguém porque em geral é arrombado É esse que é o problema né o... O Google É eu As vezes ficar calado é a melhor opção Eu já fiquei calado várias vezes Algumas vezes